Fala galera, beleza? Júnior Porciuncula aqui para mais um vídeo, dessa vez um vídeo um pouco diferente aqui para o canal. Vou fazer o alinhamento completo dessa máquina aqui, o MKS20 de ninguém mais, ninguém menos, que o meu amigo Emerson Pinheiro, uma verdadeira lenda viva das teclas. Então, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai curtir bastante esse conteúdo. Simbora! Primeiro problema galera, liguei o meu CP73 em MIDI aqui no MKS20, porém, apesar de ele estar recebendo sinal MIDI, ele não está emitindo nenhum som aqui, nem na saída de fone de ouvido e nem na saída de linha. Com certeza esse problema está sendo ocasionado por causa de corrosão no relé da saída de áudio. Então, assim que eu abri o MKS20, vou dar uma olhada nisso e provavelmente vou fazer a substituição do relé por uma ponte direta, para evitar que esse problema volte a acontecer caso eu substituo o relé por um novo. Olha aí galera, como ele está muito bonito aqui internamente, muito bem conservado e ele está aqui no modo de operação normal, se você ver aqui, tem um nome enorme. Para que a gente possa fazer os testes com o osciloscópio e fazer todo o alinhamento dele, a gente tem que colocar ele no modo teste. Então agora, eu vou poder usar o osciloscópio e utilizando alguns pontos de medição como esse aqui, eu vou conseguir fazer o alinhamento do MKS20 e deixar ele como ele saiu de fábrica. Então galera, com o MKS20 aí no modo teste, basta que eu ligue ele segurando o botão coros, que ele já vai ligar no modo de testes e eu vou conseguir fazer algumas medições aqui. Olha a placa de efeitos galera, intacta, perfeita, perfeita. Esse MKS20 está muito bonito. E aqui galera, está o relézinho, que é o responsável por às vezes você ligar e o som não sair. Então o que a gente vai fazer? A gente vai remover ele e fazer uma ligação direta, para toda vez que ligar o MKS20, o som já está habilitado. Então não vai mais correr o risco de ligar o MKS20 e ele ficar mudo. Olha galera, aqui nós temos o conjunto de CIs responsáveis pelo coros. Esse conjunto aqui é do canal esquerdo e esse conjunto é do canal direito. O 3101, ele é o clock e o 3007, ele é o BBD. O BBD, que é o Bucket Brigade Device, ele é quem desafina o som para causar o efeito do coros. E o clock é quem determina a velocidade com que o BBD vai fazer essa desafinação. No caso do MKS20, onde nós temos um coros estéreo, enquanto um grupo de CIs está desafinando o som para baixo, o outro está desafinando para cima. E quando esse começar a desafinar para baixo, esse aqui vai começar a desafinar para cima. Então sempre você vai ter um coros estéreo e por conta desse som estar passando pelo BBD, ele vai dar meio que uma veludada nesse timbre do coros. Então é por isso que o coros do MKS20 é tão marcante. Coloquei as pontas de prova aqui do osciloscópio para monitorar o clock de cada canal. E logo de cara a gente já consegue ver aqui que existe uma diferença muito grande de frequência entre o clock do canal esquerdo, que é o Master, e o clock do canal direito. O canal esquerdo está oscilando aí em torno de 175 kHz e o canal direito está em mais de 600 kHz. E eles têm que trabalhar exatamente na mesma frequência. Eu já tenho aqui, galera, 4 clocks originais, todos funcionando perfeitamente. E eles normalmente têm uma pequena diferença de um para o outro. De 6 que eu tinha aqui, eu já utilizei 2 para o meu, sobraram 4. E eles estavam com essa variação de um para o outro aqui. Um estava dando 91, o outro 80, o outro 88, o outro 99, 88. Então o que a gente tem que fazer num caso como esse, quando a gente tem uma pequena diferença? Por exemplo, eu tenho aqui esse 88 e eu tenho aqui esse 91. Eu vou colocar o 88 para ser o principal. E o 91, que está passando um pouquinho, eu vou conseguir regular ele aqui através desses potenciômetros. Que a gente tem aqui desses trimpotes, na verdade, o nome. Vou conseguir fazer a compensação para que eles oscilem igual. Galera, como vocês viram aqui, eles são soldados direto na placa. Então vamos supor que futuramente algum desses aqui apresente problema. Eu vou ter que abrir novamente, tirar a placa, virar de cabeça para baixo, soltar esses pinos e soldar tudo novamente. Então para evitar que isso aconteça, eu vou utilizar esses soquetes. Que foi exatamente como eu fiz no meu. Que se por um acaso der algum problema futuramente, basta eu tirar aqui um CI e colocar outro CI. E aí o problema está resolvido de forma muito mais rápida. Galera, pelo bem da ciência. Galera, pelo bem da ciência. Olha galera, para dessoldar componentes, eu utilizo aqui esse sugador, que ele é elétrico. Ele já tem essa ponta aqui, que ele aquece a solda. A gente aperta aqui, olha. E ele já puxa a solda. Muito bacana aqui essa ferramenta. Agora vamos tirar o relé aqui, galera. Olha que simples. Não precisei nem tirar. O relé já caiu aqui. Essa ferramenta é excelente. Sugador de solda elétrico. Vamos dar uma conferida aqui, se ficou fácil tirar também os circuitos do Corus. Esse aqui já está bem solto. Vou usar um encatezinho aqui para a gente pegar ele melhor. Melhor. Já foi. Muito simples. Vamos pegar esse agora. E agora vamos colocar os soquetes. Eu ia colocar só dois. Vou aproveitar e vou colocar logo os quatro. Para soldar, eu vou utilizar aqui o meu inseparável TS-100. Ele chega a 400 graus muito rápido. Olha aí, já está chegando nos 300. Quando ele estiver aqui em 400 graus, pronto. Já está no ponto de solda. Já posso fazer uma solda bem bacana aqui com ele. Muito top esse ferro. Então, vamos lá. Olha galera, para a gente fazer a ponte do relé, a gente vai ter que conectar essa ilha com essa ilha e essa ilha com essa ilha. E para isso, eu vou utilizar um clipe de papel. Talvez ele não dê o tamanho exato, mas aí a gente faz um ajuste para ele encaixar aqui e a gente fazer essa ponte e substituir o relé, que é o responsável por aquele problema de você ligar o MKS-20 e às vezes ele não dá som. Então, vamos resolver isso agora. Olha galera, o clipe de papel, ele fica um pouco maior, está vendo? A gente vai ter que dar uma encurtada nele para ficar bem bonitinho aqui e a gente fazer uma ponte bem legal. Olha aí galera, deu uma encurtada nele. Ele agora está encaixando bem legal aqui. Está vendo? Está no tamanho certinho agora. A gente vai ter só que colocar ele invertido de baixo para cima. A gente agora só tem que soldar e depois cortar o excesso com um alicate de corte rente para ficar bem bonitinho, bem acabado e ficar show de bola isso aí. Olha aí galera, como ficou bem bacana, está vendo? Ficou bem bonitinho, fica no mesmo padrão dessas outras pontes que tem aqui já nativamente na placa, então ficou uma coisa bem bonita, bem acabada. Pronto galera, agora vamos colocar o 3007 original de volta, porque eles aparentemente estão funcionando perfeitamente, vamos agora para o 3007 do canal L. E agora a gente vai fazer um mapeamento aqui. A gente vai pegar aqui esse, só conferir se ele vai estar dando a mesma frequência que estava dando, então vamos fazer o mapeamento, ver quais desses 4 que estão bons aqui. Eles estão dando o valor mais próximo para a gente deixar o MKS bem alinhado. Olha galera, o clock do canal R, sem ele estar corrigido, porque a gente pode utilizar um potenciômetro aqui para fazer a correção, ele nativamente está dando aí 570, 580 kHz. Então a gente já vai catalogar ele com esse valor aqui. O clock do canal L está dando aí 172 kHz. E aí ele também não serve para a gente utilizar, porque ele está muito acima do valor que deveria ser em torno de 90, 80 kHz. Então vamos fazer a substituição. Vou apenas catalogar para a gente saber qual a frequência que eles estão operando, mas esse aqui está fora de cogitação também. Olha aí galera, um dos primeiros que eu testei aqui, dos que eu tinha, está dando 101. Esse outro aqui está dando 93, esse outro aqui está dando 82. Olha aí galera, o último está dando 90. Então a gente vai ter aí um 93 e um 90, uma diferença muito pequena, que vai ser muito simples de fazer essa correção e deixar os dois oscilando em 90. Então galera, agora a gente tem aí valores bem próximos. O principal, que é o L, está oscilando aí em 90 kHz. E o R, que é o canal direito, está oscilando aí em 82. Então a gente vai utilizar aqui, esse trimpote VR4 para fazer essa compensação. Pronto galera, é isso aí. Ambos os cloques aí oscilando em 90.82. O segundo ajuste que a gente tem que fazer galera, é o ajuste do compressor do circuito de coros. Então a gente tem que colocar a nossa ponta de prova aqui do osciloscópio no TP1. E aqui no MKS20 a gente vai apertar o botão trêmulo. Ele vai ficar lançando alguns pulsos ali. A gente vai ter que reduzir a nossa forma de visualização. Para a gente conseguir compreender melhor como ele está gerando esse padrão aí. E a gente tem que fazer com que ele não gere picos nem para cima nem para baixo. Ele tem que ficar bem consistente. Então a gente vai ter que mudar o modo de visualização aqui também. A gente vai ter que colocar aqui, eu acho que vai ser em peak mesmo. Como a gente pode ver aí, ele está mantendo o gráfico bem estável. Se a gente olhar aqui, ele está mantendo uma linha reta. Mas para a gente ver como seria se ele estivesse com algum problema, eu vou modificar aqui a posição da chave VR1. Vocês vão entender como era que ele se comportaria se ele estivesse desalinhado. Está vendo que ele já mudou a forma como começa ali. Então a gente tem que ajustar para que ele nem comece para cima nem para baixo. Para que ele comece o mais centralizado possível. Ele agora desceu um pouquinho para voltar. Pronto. Creio que assim ele esteja na melhor configuração. Está vendo? Bem retinho. É isso aí. Galera, agora para fazer o ajuste de bias do circuito de coros. A gente tem que colocar a nossa ponta de prova do canal esquerdo no conector TP5. Canal direito no conector TP4. E a gente tem que fechar um curto aqui nesse conector TP6 utilizando um jumper. Só que a onda aqui já está bem simétrica. Eu deveria ter uma onda aqui bem simétrica e eu já estou conseguindo essa onda simétrica. Então eu acho que eu não vou fazer nenhum ajuste. Caso a onda não estivesse muito simétrica, para corrigir o canal esquerdo eu utilizaria o VR2 e o canal direito o VR3. Mas aqui no osciloscópio eu consigo fazer algumas funções matemáticas, como por exemplo, subtrair uma onda da outra, a onda esquerda da onda direita. E quando eu faço isso eu já estou obtendo aqui uma linha muito linear. Então eu acho que não é necessário fazer nenhum ajuste. Então agora eu vou passar para o próximo ajuste. O último ajuste agora galera é a amplitude dos médios. Para a gente fazer essa medição a gente vai ter que colocar a nossa ponta de prova apenas nesse pino aqui debaixo do conector TP6. Está vendo aqui o conector TP6? A ponta de prova não pode encostar lá em cima. Vamos ligar o nosso terra aqui no chassi. Estamos querendo certificar de que ele não esteja encostando. Então galera, com o MKS20 ligado no modo de teste, a gente vai apertar aqui o botão tune. E a gente vai ter que deixar essa onda com a maior amplitude que a gente conseguir. Só que esse sinal é um sinal que chega com bastante ruído. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que colocar aqui primeiro para ele medir ao invés de descer AC. Para a gente centralizar essa onda aqui no meio da nossa tela. Agora eu vou aumentar um pouquinho. Vamos colocar o trigger aqui no meio. E a gente vai ter que dar uma filtrada aqui nas frequências altas, que é onde tem mais ruído. E agora, utilizando aqui o VR5, a gente vai ter que deixar essa onda aí com a maior amplitude que a gente conseguir. A gente vai girar aqui para um lado, girar para o outro, até chegar na amplitude máxima. Queria que seja aqui. Então pronto. Esse é o último ajuste. O MKS20 agora devidamente alinhado, assim como ele saiu da fábrica. O MKS20 está aqui. Ficou show de bola Super bem alinhado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tentei passar o máximo de dicas A respeito do alinhamento do MKS20 Tentei ser o mais didático possível E espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like Para fortalecer o canal E se ainda não é inscrito Aproveita e já se inscreve Porque eu estou sempre trazendo Conteúdo a respeito de música E tecnologia aqui no meu canal Beleza? Então é isso aí galera Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu!